Fala pessoal, Renan aqui da Lota Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje para trazer dia de sorte, concurso 345 e já deixar as dicas para o 346, não é verdade? Não esquece aí de se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo e deixar o seu like. Ative as notificações e para não perder nenhum vídeo novo no canal. Não perde a gente de vista das nossas novidades, Loto Rocks, Instagram. Quem puder ir lá seguir a gente no Instagram, novo, quem está sabendo que a gente está com uma conta nova. Segue a gente lá para ajudar a crescer novamente. Então vamos aqui para o vídeo, vamos fazer a análise desse concurso que acabou de sair. Lembrando que o vídeo pode ser que saia na quarta. Na quarta não, hoje é quinta, então vai sair na sexta. É. Vou achar aqui a planilha. Olha o nosso Instagram aqui pessoal, só seguir aqui a gente. E a gente aí já está com quase 500 seguidores, né? Tinha a conta com mais de 6 mil, né? Mas a gente cresce novamente, vamos para cima. Voltando aqui para a planilha. Cliquei aqui sem querer, mas vamos aqui. Aqui tem a tabela de movimentação, nossa matriz, onde a gente coloca o nosso resultado, né? Quem quiser atualizar sozinho, sem precisar ficar baixando toda hora, pode vir aqui e ir colocando as dezenas, né? Só colocar aqui o concurso, exemplo, né? 346, o próximo e colocar as dezenas na sua ordem. Bacana? É isso. Então, dezenas sorteadas de hoje pessoal. Dezenas 5, 7, 8, dezenas 13, 22, 26 e dezenas 30. Então, novamente, 5, 7, 8, 13, 22, 26 e dezenas 30. Colunas vazias. Coluna do 1. Aqui eu vou passar devagar aqui o cursor. Coluna 1. Coluna 4 aqui, ó. E coluna 9. Então, tivemos apenas 3 colunas vazias. O que é fato, né, pessoal? Se vir uma dezena por coluna, vamos ter exatamente as 3 colunas de falha. Não tem como ficar menos do que isso. Então, essa estatística é muito boa para quem gosta aí de excluir as colunas. Vamos aqui para a frequência de dezenas. Temos aí a dezena 18 e 19 e dezena 15, as mais atrasadas, sendo a 15 a 13 concursos, a 18 a 12 concursos, aqui, ó. E a dezena 19 e a dezena 19 a 11 concursos. Dezena 6 a 6 concursos, a 8 concursos, na verdade, e dezena 3 a 7. Lembrando que a dezena 3 é um bom início, assim como a dezena 4 também é um bom, ótimo início para começar os jogos. E final também, 27, 28, são muito bons para estar aí jogando com eles. No padrão de linha veio 3, 1, 3, 0. Já é um padrão melhor do que o anterior, né? Já ocorreu 23 vezes na dia de sorte. Um padrão mais forte, mais comum na dia de sorte. O que, consequentemente, aumenta muito as chances de ter saído essa acumulada. Aqui nesse painel aqui, pessoal. Aqui, ó. Esse painel aqui, onde eu sou com o cursor. Aqui, esse painel serve para saber quantas dezenas saem por linha nos últimos 25 concursos. Então, o que está mais forte aí é, na primeira linha, vir duas dezenas. Na linha 2, está bem equilibrado aí. Duas e três dezenas, às vezes uma. Na linha 3, o que mais está acontecendo mesmo, é vir três dezenas na linha. E a linha 4, a maioria das vezes vai vir vazia. Vamos aqui para estatísticas desse sorteio. Vieram quatro pares, três impras, três primos e três fibonates. Tá certo? Não veio nenhuma repetida, né, pessoal? Esqueci de falar dessa parte. Não veio nenhuma repetida nesse sorteio. No último veio o três e nesse veio o zero. Ultimamente, quando vem zero, vem três. Está muito louco aí essa dia de sorte, não é verdade? Então, vamos aqui, estatísticas. Ó, vamos olhar aqui. Três pares. Quatro pares e três impras, né? Isso aqui na segunda maior ocorrência. Zero repetidas, faixa amarela. Três primos, faixa verde. E três fibonates, faixa verde. É, amarela, né? Amarela também. Então, se tivemos uma faixa verde, uma amarela, uma verde e uma amarela. Está aí dentro do padrão, né? E pode ver que a maioria dos concursos vai ser assim, pessoal. Faixas verdes, faixas amarelas. E, de vez em quando, raramente acontecem as faixas vermelhas. Então, foque os jogos nas verdes. Não se preocupe se ficar alguma na amarela. E evite, sim, nas vermelhas, né? Colocar quatro repetidas, cinco. A não ser que você vá usar muitas dezenas, né? Mais de quinze, mais de dez. Para estar repetindo mais de quatro dezenas. Né? As faixas vermelhas somente se forem para usar em fechamentos ou desdobramentos. E mesmo assim que você use dentro dos fechamentos, A tendência é você usar os filtros lá para tirar essas faixas vermelhas. Que é o que a gente faz aqui, né? Quando a gente faz os nossos bolões, Eu vou lá e filtro todas essas faixas que ficam vermelhas dos jogos. Então, bacana. Vamos aqui para linhas e colunas. Só aí para dar uma olhada aí nessa parte aqui. Então, a chance de uma linha vir vazia é de quatro por cento. É mais fácil ela vir com quatro dezenas do que ela vir vazia. E a linha quatro realmente vir vazia é o que mais acontece, né? Destoa aí das outras linhas. Então, o que temos aqui é as colunas também. Estatisticamente, quantas vezes ela saiu. É bacana essa parte, pessoal, para a gente saber Qual é a tendência das linhas e das colunas, né? Para você saber qual que é a estatística De quantas dezenas ou quantas... De quantas dezenas a gente deixa por linha ou por coluna. Vamos aqui para as colunas. Coluna um falhou. A gente tinha deixado o alerta para ela. E ela falhou, finalmente aí. Falhou. Coluna dois não falhou, mas é uma coluna fraca, né, pessoal? Pode sim falhar ou começar a se fortalecer também. Mas até agora, olha. Ela não passou de vir mais do que duas vezes aí Nos últimos 25 concursos. Então, é uma boa coluna para falha para o próximo concurso. E coluna sete também não falhou. Falharam a coluna nove, coluna quatro e a coluna um. Vou deixar o meu alerta na coluna dois e na coluna sete. E não vou deixar nenhum alerta mais do que esses dois aí. Tá certo? Então, agora vamos aqui para o mês. O mês foi o mês de maio. E tivemos aí o ciclo um. Um mês de ciclo, né? Sorteado. Olha a escadinha, hein, pessoal? Fevereiro, março, abril e maio. Será que vem junho no próximo? Hein? Vai ficar bacana, hein? Mês de ciclo agora a gente tem julho, novembro e acho que tem mais um, hein? Julho. Ah, setembro. Tem setembro e novembro. Faltam três meses para fechar o ciclo da dia de sorte nos meses, né? Diferente do ciclo de dezenas que temos. Vamos aqui para as dicas de uma vez. Vamos falar aqui realmente do que interessa agora, a parte que todo mundo gosta, que é as dicas. Vamos aqui colocar o resultado. Vê a dezena cinco, sete, oito. Pula lá para treze, vinte e dois e vinte e seis e trinta, né? Se eu não estou enganado. Exatamente isso. Então, vamos subir aqui para cima. Ficamos aí com três acertos na linha de dez dezenas. Quatro acertos na linha de quinze. Na linha de dezoito, cinco acertos. Quatro na de quinze, cinco acertos a partir da linha de dezoito dezenas. Dezenas e dezenas e dezenas dezenas, cinco acertos. Na linha de vinte, também cinco. E na linha especial de vinte e quatro dezenas, ficamos aí com seis acertos, né? Faltando só a vinte e dois para ter feito os sete acertos, né? E as fixas, a gente acertou duas fixas. Lembrando que eu não recomendo jogar as fixas sozinhas, né? As fixas servem para a gente ter uma base aí de quais são as que estão presentes em todas as linhas, né? Veio cinco dezenas do ciclo, é o que eu tinha previsto aí, mais ou menos falado para vocês. De quatro a cinco dezenas do ciclo. No próximo ciclo, também, eu acho que vai estar aí nessa média. Vim aqui para baixo, vamos tirar as dezenas de ciclo. Dezenas cinco, apaga. Dezenas sete, já foi. Dezenas oito, já foi também. Então, sete, oito, até a treze, a vinte e dois, a oito está aqui no final. Dezenas trinta. Então, é isso, pessoal. Então, vamos agora, pessoal, vamos colocar nossas novas dicas. Então, vamos apagar essas. Aqui no meu painel, aqui eu já tenho elas preparadas. E vamos colocar elas aqui. Deixa eu subir agora para cima aqui. Aí, as novas dicas na tela, pessoal. Ficou aí bacana, gostei muito dessas novas dicas. Ficaram do jeito que eu gostaria que ficassem mesmo. Lembrando que eu não posso impedir vocês, né? Não vou aqui falar, não copiem, né? Está proibido copiar essas linhas. Mas tem o entendimento que eu não sei quando que a gente vai acertar em cheio essas linhas, né, pessoal? Às vezes a gente chega aqui e acertar os sete acertos já na linha de 19. Às vezes é três, quatro acertos. Então, tem que ter esse entendimento de que pode copiar, mas pode não dar boa, né? Pode ficar com baixa pontuação. Então, o mais recomendado é você aí fazer o estudo, olhar aí as colunas, as linhas, os painelos de análise e trocar algumas dezenas. Às vezes vai fazer total diferença. Às vezes já falei aqui também que eu troquei algumas dezenas e não deu boa. Mas, às vezes, na maioria das vezes dá sim e fica muito mais chances aí de alguma dezena que você mude ou uma coluna que você acha que vai realmente vir vazia, fazer total diferença, né? Então, daí as dicas e vamos encerrar o vídeo aí. Deixa eu colocar eu aqui. Muita gratidão você que chegou até o final aqui. Não esquece aí de se inscrever no canal. Se não deixou o like no começo, deixa agora no final que eu sei que foi um vídeo muito bom com boas dicas que o pessoal tem comentado aí. Então, muita gratidão. Não esquece aí também de participar dos nossos bolões. Tem lá no bolões.lotomaisfacil.com.br. Você vê lá nossos bolões e participa. Tem dia de sorte com cota a 20 reais lá. Vem fortalecer. Hoje a gente parou com na quina, hein? Paramos na quina. Olha, se não fosse aí as últimas dezenas, a 20, 2 e a 30, a gente tinha acertado a linha em cheio. Que é a mesma linha aí que eu mostrei aí no canal. Então, muita gratidão. Joga uma responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos. Que nós aqui da Loto Mais Fácil não prometemos mais dinheiro. Mas que prometemos, sim, mais oportunidades. Pessoal, até mais. Tchau.